Pois é, Máquina Mortífera, deixa eu ser bem honesto aqui contigo, perfeito? Esse concurso que acabou de abrir, abriu tem algumas horas, nós já fizemos a análise da edital e já lançamos curso isolado, estou falando da PM Goiás, vai pagar mais de 13 mil reais para quatro psicólogos que passarem nesse concurso do Instituto AOSCP. Nós vamos fazer uma análise aqui, vou falar quais são os pontos principais da banca, claro, porque nós temos uma baita experiência nesse assunto e na banca também, depois eu vou publicar para vocês os resultados que nós tivemos no Instituto AOSCP ao longo dos últimos, talvez, dez anos. Se tiver tempo eu faço esse levantamento porque é muita coisa. Esse concurso, 13 mil reais, 30 horas, tranquilo, é bastante enxuto, tem poucos conteúdos, mas nós vamos ter algumas limitações. Eu não quero que você continue esse vídeo se você é aquele tipo de candidato, aquele tipo de aluno que está procurando facilidade. A preparação não vai ser fácil. Estou dizendo que tem pouco assunto na área da psicologia e tem pouco assunto mesmo, de verdade, ainda mais quando a gente pensa na nossa banca. Aquele aluno que procura um curso por assinatura, um squeeze e não sei o que, facilidade e camisa, procura o nosso concorrente, procura. Porque aqui no Psicologia Nova a gente trabalha de forma muito séria, árdua e objetiva para dizer no final o seguinte. O nosso concorrente não tem publicação nos últimos cinco anos de qualquer entrevista aprovado através dos seus cursos em algum concurso. E praticamente em todos os cursos que nós trabalhamos, nós falamos. Se não tem entrevista em vídeo, tem lá pelo menos um nomezinho, olha, menção honrosa aqui, primeiro lugar e tal, não deu tempo de fazer entrevista, está aqui publicado no nosso Instagram. Então, o nosso compromisso é esse. Nosso concorrente não aprova, nós aprovamos. Se eu fosse você, estou imaginando aí, professor Grosso, estou conhecendo pela primeira vez, eu não tenho frescura, gente, não tenho tempo, não tenho paciência para ficar adulando o aluno, não rola. E a gente está falando de um concurso, desculpa a expressão, foda, meu amigo, de verdade para a área da psicologia, muita gente reclama, não tem concurso. Está aqui, um baita concurso. Tem limitações, então se você estiver fora dessas limitações, tudo bem, procura outro. Tem um monte de concurso abrindo, tem Prefeitura de Jundiaí, tem Polícia Civil de Minas Gerais, acabou de abrir também, nós vamos ter tribunais que vão abrir TRFs, talvez o TSE, TJs aí prometidos ainda para esse ano, tem TJ, deve ter, enfim, tem um monte de concurso abrindo, não fica parado. Eu não quero que você tenha aquele pensamento mesquinho de consumidor que fica lá, ah, eu quero tudo para mim, eu sou um crítico, vou cancelar e não sei o quê, não sei o quê. Cara, essa pessoa não passa. Dá uma olhada, mais 100 entrevistas nossas, mais de quase, sei lá, 1.500 alunos aprovados nos últimos 10 anos pelas nossas mãos e com muito orgulho a gente quer manter esse ritmo, ok? Desabafos feitos, vamos falar do concurso da Polícia Militar de Goiás. É um concurso fácil para a gente, para a área da psicologia, mas tem TAF, tem uma série de etapas e tal que vocês vão acompanhar comigo. Primeiro, dá uma olhadinha, vocês vão entrar lá no nosso site e aí, caso vocês queiram, cadê a apresentação? Eu entro direto no site, está aqui o nosso site psicologianovo.com.br, ok? Tem uma série de cursos lançados, ah, eu quero falar dos lançamentos, lançamento tem lá embaixo, lançamento, está aqui, lançamento, você clica nele, tem um monte de lançamento, ou você pode ir direto na barrinha de pesquisa aqui em cima, está aqui, barrinha de pesquisa, acabou diminuindo um pouco, clica, concurso da PM Goiás, vamos dar uma olhadinha nele, toda a informação que você precisa, praticamente toda, está lá. Curso do lado de psicologia para a Polícia Militar de Goiás, então, acabou de sair, são quatro vagas, 30 horas semanais, é o que está no edital, começa, começa, começa como, esse aqui é o nosso atendente, viu, o nosso consultor, qualquer dúvida, fala com ele ou fala com ele através do WhatsApp, de boa. Remuneração inicial, os psicólogos que passarem vão começar como segundo tenente, remuneração de mais de quase 14 mil reais, galera, quase 14 mil reais, tem progressão, tem crescimento aí, vai subindo na carreira, já começa no topo, galera, vamos lá, essa remuneração é maior do que praticamente todos os tribunais do Brasil, então, a galera da psicologia gosta, pra caramba, vou fazer tribunal, vou estudar pra tribunal, porque eu gosto, tudo bem, se você gosta dessa área, estude pra essa área, perfeito? Então, vamos lá, vamos continuar falando porque eu acho que é um unicórnio, tem limitações, vamos falar daqui a pouco. O valor da inscrição, 130 reais, dado da prova em julho, finalzinho de julho, então, nós estamos agora em abril, início de abril é dia 8 de abril, eu tô gravando esse vídeo dia 8 de abril, abril, maio, junho, julho, nós temos pouco mais de três meses de estudo, o nosso curso vai terminar em junho, perfeito? Abril, tem aula, tem um bocado de aula, tem o nosso calendário já, maio, início de junho, a prova é em julho, eu fiz as contas certo? Abril, maio, junho, julho, é, três meses, três meses e um pouquinho, é um bom tempo, é um bom tempo, inclusive pra você estudar as outras matérias, certo? Vamos lá, o Instituto AOCP vai ser a nossa banca, foi a banca escolhida, é um instituto de auto-nutritivo, temos algumas bancas específicas que fazem concursos em Goiás, que vocês conhecem, que dão um trabalho danado, gente, a AOCP ela é bastante previsível, não perca a inscrição, viu? Inscrições 4 do 5, 4 de maio, então até dia 6 do 6, vai dar muita gente, vai, vai, mas você vai se acovardar, sei lá, aconteceu isso no TJDFT agora, gente, de verdade, então assim, é a desonra da profissão, sendo bem honesto com vocês, é a desonra da profissão, deu 3 mil pessoas, é um monte de gente, ah, não vou fazer, deu muita gente, é muita gente lutando por uma vida melhor, lutando pela estabilidade, pra entrar nos serviços públicos, pra ser valorizado dentro do serviço público, N motivos, N motivos, então vai ser concorrido, e, eu ia falar um palavrão, e daí, eu passei no concurso com 52 mil pessoas, se eu tivesse parado lá e disse, ai, dá muita gente, minha autoestima é baixa, eu não vou conseguir, cara, eu não estava aqui dando aula pra você, e estou dentro do serviço público já, sei lá, desde 2010 mais ou menos, 2010, 2011, 2011, 2011, acho, ok? Então, assim, não se preocupa, faz a tua parte, estuda pra caramba, faz o que você pode, a gente está sempre publicando entrevistas com os primeiros lugares, imagina se a galera se coloca pra trás, então, se você tiver autoestima, trabalha com terapia, mas enfrenta, passa com autoestima baixa, passa com ansiedade alta, com depressão, com transtorno de ansiedade, com TDAH, que foi o meu caso, problema, problemas, acontecem, né, com dificuldades, mas passa, passa, porque é uma coisa que a prova vai medir quem está bom naquele momento pra resolver as questões, quem marca X naquele momento, perfeito? Então, é importante deixar isso claro pra você não imaginar que é algo impossível, não, eu tenho um vídeo chamado, topeiras também passam no YouTube, depois vocês assistam, por favor, vamos lá, não estou chamando você de topeira, estou dizendo que foi a minha história, link pra inscrição, Instituto Alcp, está aqui, edital, então, se você quiser acompanhar mais de perto, edital, o link está aqui, então, está bem fácil pra você, se liga aí nos principais requisitos básicos, vou até depois fazer uma postagem no Instagram para isso, porque a galera vai dizer, ai, está injusto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, socorro, porque, ai, eu sou, e não, eu nunca vou dizer pra você, tu tem mais de 35, faça, entra na justiça depois, isso é irresponsável, não faça, se você não passa, não tem a altura mínima exigida, não faça, se você não tem a carteira, a CNH tipo B, e não vai atrás da carteira de habilitação do tipo B, pelo menos, não faça, é irresponsabilidade, ai tem professor que vai falar, cara, vamos ser objetivo aqui, olha só, quais são os principais pontos, tem mais uma série de coisas, uma série de limitações, tem lá no próprio edital, você pode ler depois, idade máxima de 35 anos na data da publicação desse edital, e eu grifei aqui, a data é 8 de abril de 2022, vou fazer, vou fazer, vou fazer 35 anos, daqui a dois meses, três meses, posso? Eu entendo que sim, eu entendo que sim, faz todo sentido, não faz? E, porque está aqui, está bem claro isso, altura mínima para homens, 1,65, eu passei por pouco, beleza, vou fazer? Não, porque a minha idade já passou, tem um tempinho, altura mínima para mulheres, 1,60, vou entrar na justiça, estou hashtag chateado, não, parte pra outra, não perde tempo não, porque é um estresse danado, e a chance de você conseguir é próximo de zero, ah, mas eu tenho chance, ok, mas a orientação que eu tenho que dar é uma orientação correta, não faça, parta pra outra, ok? Está chateado e tal, o mundo é injusto, talvez o mundo esteja te dando uma oportunidade de escolher algo melhor para você, não sei, não sei, eu gosto de pensar dessa forma, carteira nacional de habilitação, tipo B, pelo menos, ah, eu não tenho, então arruma, o concurso público vai constar das seguintes provas e fases, vamos lá, prova objetiva, são 50 questões, gente, e psicologia vai derrubar, das 50 questões, 40 questões são só de psicologia, e peso 2, 40 questões de psicologia e peso 2, eu espero ser agraciado com todas as questões aí no nosso curso, dados, a gente já fez isso em várias situações antes e espera fazer de novo, claro, prova discursiva, a prova discursiva vai ter uma questão de conhecimentos específicos, vai valer 25 pontos, e a prova discursiva vai ter entre 25 e 40 linhas, então, quando você estiver estudando para os conhecimentos específicos, eu não vou dizer para você, escreve assim, porque é um curso para prova objetiva, esse curso daqui é um isolado de psicologia para prova objetiva, que fica bem claro, vai ter gente com boca mole, daqui a mais alguns meses vai dizer, ah, eu achei que fosse completo, vai, sempre tem, sempre tem um Pelé, isso é Pelé, gente, odeio Pelé, odeio, odeio, odeio esses Pelézeros, não adianta, mas tem, na área da psicologia está cheio, mas eu estou falando diretamente para você, que tem chance de passar nesse concurso, talvez seja um futuro policial militar aí de Goiás e que quer uma preparação de verdade séria, nós vamos trabalhar com pelo menos aí umas 500 questões, pelo menos daí para cima e a maioria do Instituto OCP, então vocês vão ver um direcionamento muito forte para a nossa casa, nossa banca, ok? E aí, complementando só o que eu tinha falado anteriormente, só para não perder, o curso ele vai servir para a prova objetiva, mas o conhecimento, se você já tiver uma boa noção de escrita e tal, maravilha, vai fazer a prova discursiva com fundamentação, nós não vamos ter curso, preste atenção, nesse caso daqui nós não vamos ter curso de provas, um curso específico de, com correção inclusive, para a parte discursiva do Instituto OCP, tranquilo? Então, estou tentando, estou tentando, de verdade, mas até o presente momento nós não vamos ter, tranquilo? Seguindo, então nós vamos ter só o específico, ah, tem curso de português no Psicologia Nova, tem, muito bom, inclusive já foi referenciado em algumas entrevistas recentes, vocês já devem ter visto. A parte de RID, cadê? Tem essa, RID não, gente, é mania, porque eu dei essa disciplina, realidade étnica, social, classificatória, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás, nós não vamos ter no nosso site, então vamos ter alguns concorrentes que vão ter, maravilha, lança sorte, porque é difícil pra caramba, eu prefiro dar dez vezes o curso de Psicologia do que dar aula disso aqui, são só duas questões, você pode zerar? Pode, você não pode zerar é língua portuguesa, você não pode zerar Psicologia, claro, obviamente, pelos motivos óbvios, vamos lá. Prova discursiva, maravilha, somando a prova objetiva com a discursiva, nós vamos ter 115 pontos, depois ainda vamos ter um monte de fase, avaliação física, avaliação médica odontológica, avaliação psicológica, avaliação da vida pregressa e investigação social, então no edital tem todo esse detalhamento, clica no link e aí confere isso direitinho, perfeito? Ah, professora, eu não posso, não sei o que, tudo bem, tudo bem, mas vale a pena dar uma lida, porque assim, eu digo que estudar pra concurso é quase como se fosse um casamento de três meses, então quem entrar no curso vai me aguentar, muito, muito, muito mesmo, porque eu quero essas vagas. É aqui do lado de casa, tô aqui em Brasília, gente, aqui, enfim, é aqui do lado, né, então vamos ver, vamos ver como é que vai ser. Sobre avaliação física, minha recomendação é, criatura de Deus, ore, ore não, trabalhe, trabalhe. Tá se preparando para psicologia? Se prepara também para a parte física, se prepara. Eu tô acompanhando a galera da PM Goiás agora e eu acho que há uma boa chance de nós levarmos boa parte das vagas, se não todas, de verdade, tá? E a galera tá sofrendo para treinar a parte física, o TAF, vai ter teste de aptidão física. O que que você faz? Ah, eu vou começar a me preparar, não, cara, isso, essa parte física faz parte da vida. Então, se você esperar sair o resultado final para ser convocado, tu tá reprovado. Eu lembro de uma aluna que passou lá para o norte e aí tá em primeiro lugar, ela foi reprovada no TAF, ela não conseguiu segurar na barra durante o tempo mínimo exigido. E treinou, treinou, só que depois do resultado final. Toda feliz da vida. Essa parte física, ela reprova e reprova com força. Então, se você tá seguindo as carreiras policiais, portanto, ou não está, independente disso, cara, treina, já começa a treinar. Então, no seu cronograma de estudo, você vai colocar lá, uma horinha por dia, recomendação, pelo menos uma horinha por dia aí, treinando os fundamentos disso, contrata alguém, vai para uma academia, sei lá, vai, procura alguém com experiência nisso, porque tem muito pilantra. Tem muito pilantra por aí, ensinando tudo o que é possível imaginar e aí a galera paga, sabe, dois, três mil reais de preparação para fazer um negócio desse e não faz. E às vezes tem uma galera de graça, enfim, aplicativo, tem. Procura, te vira, tá? Mas faça, faça a parada direitinho com responsabilidade. Para ganhar os pontos, tem essa classificação aqui, para homens, para mulheres primeiro e depois para homens. Dá uma olhadinha, então tem tração na barra, flexão de braço abdominal, curl up, corrida de 12 minutos de natação, ok? Então, dá uma olhadinha aqui. Dados sobre o seu curso, agora vamos falar do curso, vamos falar do curso, demorou, mas chegou. Vamos falar do nosso curso isolado de psicologia. É um curso isolado de psicologia, então só vamos ter a matéria de psicologia, mais ou menos, né, professor? Mais ou menos. Nós vamos começar a liberar as aulas no dia 13 do 4, então 13 de abril, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mais uma semana, acho que é dia 13 ou dia 14, vou dar uma conferida nisso. E aí você vai ter acesso até o dia da prova, tá certo? Direitinho. Leia, leia, leia as limitações que tem no nosso site. Professor, tem limitação e tal, que absurdo. Eu queria comprar o material e acumular o material e assistir 200 vezes. Na vida real você só assiste uma. E você foi educado assim, você aprendeu assim, você chegou até aqui assim. E os nossos alunos que passam, eles aprendem nessa metodologia e dá certo e funciona. Não nivela por baixo não, porque minha pressão sobe. Não faça isso não, criatura. Estuda direitinho, tem um compromisso, chega até o final do curso, perfeito? Estuda. É por você que tem essa limitação, de verdade. Que fica o aluno lá lesando, ah, eu quero assistir 20 vezes porque eu não entendi não sei o que, então, a culpa é nossa. Se tu assistiu três vezes e não entendeu, caraca, velho, a culpa é nossa. Faltou didática, concorda comigo? Vamos lá. Então, leia tudo. Leia, leia, tem tudo. No final tem até, sei lá, termos de uso. Leia os termos de uso. Tudo, porque é um projeto grande. Não é um curso barato. Não é um curso barato. Não é. Os cursos do Psicologia Nova não são baratos e são excelentes. Não são baratos. Aprovam e trazem resultado e dão chance de passar. Perfeito? Nós temos turmas muito reduzidas, comparado aí com os nossos grandes concorrentes, tem 500 mil alunos às vezes, né? A gente tem bem menos, só que o resultado é inversamente proporcional. Tá aqui, é qualidade, gente. É qualidade, qualidade, qualidade. E, sinceramente, se eu tivesse encontrando aí um curso que estivesse aprovando... Ah, quero entrar no serviço público. O cara tá aprovando. O professor é marrento, é chato pra caramba. Meu Deus do céu, eu tenho que ignorar algumas coisas que ele fala. Eu faria esse curso, porque eu quero passar. Tá entendendo? Eu não vou pra um lugar que dá maternagem, que fica lá a professora rindo. Que tem, sei lá, cinco anos dando aula, não aprovou ninguém até hoje. Que vergonha. Vamos lá. Conteúdo de Psicologia. E aí, o edital, ele faz uma mistureba danada, ó. Começa com Psicologia da Saúde pro Instituto da OCP. Psicologia da Saúde é o assunto que mais caiu na história do Instituto da OCP até hoje. É o assunto que mais caiu na prova. Tenho, então, esse levantamento de todas as provas do Instituto da OCP de 2012 até aqui, perfeito. Já tive curso de provas comentadas do Instituto da OCP, zilhões de coisas. É o assunto que mais cai. É um assunto pesado pra caramba. Por quê? Porque aqui dentro nós vamos ter que trabalhar com... eu vou falar no dia da aula. Você já sabe. Quem já é aluno nosso sabe com o que a gente vai ter que trabalhar. Porque, assim, o examinador vai olhar pra isso aqui, Psicologia da Saúde, ah, vou colocar uma questão de CAPS. Só que quem tá por fora vai olhar assim, não tem nada a ver colocar um CAPS, mas é o comportamento da banca. E a gente respeita o comportamento da banca. Tô passando pra você, na moral, aqui as regras do jogo. Seguindo ela, seguindo essas regras, tu tem mais chance de passar. Então, Psicologia da Saúde, maravilha, área de intervenção especial em Psicologia Policial, aí, atividade policial e processo de estresse, prevenção, tratamento e reabilitação, estresse ocupacional, burnout, estresse pós-traumático e tal. Gente, é conceito e ação. Professor, eles são como a FGV, o Instituto da OCP como a FGV, que entra, por exemplo, tô esperando isso no TJDFT, que vai entrar no site TJDFT, vai tirar a questão de lá e tal. É possível que isso aconteça no TJDFT? Não. O Instituto da OCP não é desse jeito. Então, ele tem um viés aqui, que tem um nome muito bonitinho, pomposo, mas quando ele vai cobrar, é uma migalha diferente. Psicologia clínica, teorias e técnicas psicoterapicas, psicoterapia breve, que já caiu muito, muito no Instituto da OCP e tá no top 5 dos assuntos que vão cair agora. Psicopatologia, critério de normalidade, agnóstico diferencial e contextualizado. DSM, OCD11, vamos ver. Psicologia organizacional, aí tem uma pá de psicologia organizacional aqui, conceito histórico, cultura e clima organizacional, função do psicólogo nas instituições, saúde mental no trabalho. Item C, gestão de pessoas, diagnóstico institucional, desenvolvimento humano. Tem que ter uma abordagem institucionalista? Quem estuda a parte ortodoxa da psicologia organizacional tem ódio dessa pergunta. Vamos ver, vamos ver se precisa. Processo grupal, mediação de conflitos, motivação é o básico, mas isso aqui é enorme, viu? Essa parte de psicologia organizacional é enorme. Pode ser que nós temos uma prova com muita questão de organizacional? Enfim, eu deixo algumas informações privilegiadas para os nossos alunos. Avaliação psicológica, conceitos, princípios éticos na avaliação psicológica, técnicas e instrumentos, entrevistas, testes psicológicos, inventários, avaliação específica para porte e arma de fogo. Tem regulamentação para isso e nós vamos estudar. Papel do psicólogo na equipe interdisciplinar é balela. Aqui no Instituto OCP é aplicado, não é como na FGV, mas é aplicado. Ética profissional, direitos humanos e cidadania, esse assunto daqui, ele é de outro mundo, gente. Aí tem o item 10, redação de correspondências oficiais. Isso aqui é documentos psicológicos, viu? Tem, inclusive, e eu vou indicar isso dentro do curso, está de graça já, está no YouTube já, está no nosso site, você pode se matricular e aí, sei lá, estuda só por ele. Não, estuda pelo curso todo de psicologia, mas está lá, eu não consigo fazer, hoje em dia, uma gravação melhor do que aquela que eu fiz, viu? Está no YouTube, esse tópico 10 está todo de graça no YouTube, lá no nosso canal do Psicologia Nova e tem curso de graça no nosso site, beleza? Aí, o que me instiga, está aqui, o que eu mais gostei, o item 11 e uma parte do 12. Psicologia criminal, estuda personalidade com potencial criminógeno, aspectos sociais e psicológicos, psicologia investigativa, avaliação forense da personalidade criminal, deficiência da dinâmica psicoafetiva familiar, sociopatia, doença mental e crime, violência doméstica e sexual. Tem um livro que está ali, que nós já trabalhamos antes para outros concursos do Instituto OCP. Ajudou? Ajudou. Em duas ou três questões, não me falha a memória. Então, eu tenho para mim que esse assunto sai desse livro, ok? Talvez nem tudo aqui esteja dentro do livro, mas 90% está dentro desse livro e eu já sei, perfeito? Item 12, noções de psicofarmacologia, relação da disciplina com os cargos do edital, o conhecimento específico da matéria importante para avaliar o candidato, quanto ao domínio técnico, esse aqui acho que foi a mais, acho que não está no conteúdo não, mas enfim. Vamos lá, calendário de aulas, já lançamos, ó, começa dia 14, dia 14, corrigir lá, começa dia 14 do 4, já lançamos o nosso calendário de aulas, pode ser que nós temos algum atraso, eu estou fazendo um calendário bem apertado em termos de tempo, para que dê tempo de vocês estudarem aí, revisarem uma semana, um mês antes, mais de um mês na verdade antes, a gente vai terminar no dia 2 de junho, se tudo der certo, talvez termine até antes, 2 de junho, então vai dar muito tempo, quase dois meses aí para vocês revisarem só psicologia, para tirar dúvida e tal. De boa, galera, é isso, esse aqui é o concurso da Polícia Militar de Goiás, eu recomendo que você, caso tenha, digamos assim, afinidade com a área, caso queira entrar no serviço público, caso queira ganhar muito, muito, muito bem, iniciando com 13 mil, o último concurso da região que teve uma remuneração tão alta foi a Câmara Legislativa do Distrito Federal, que nós aprovamos também, vocês devem lembrar disso. E assim, nem o TJ deve ter paga tanto. Ah, mas vai juntando, juntando. Tá, mas aqui junta e vai mais, viu? Quase 14 mil reais iniciais. Enfim, galera, é isso, espero que vocês gostem do nosso curso, é um curso feito com muito carinho, porque nós temos a obrigação de ganhar. Do mesmo jeito que a gente fez antes com os outros concursos de Goiás, como a gente vai fazer, nós vamos fazer agora com a Prefeitura de Goiás, que voltou, vocês devem ter visto. Uau! Nós queremos esse concurso pra nossa história. Um grande abraço, o professor é assim, ele é brabo, ele é direto. Espero que eu não tenha sido ofensivo pra absolutamente ninguém, não é microagressão pra absolutamente ninguém, não é indireta pra absolutamente ninguém, é pra gente não perder tempo. Isso aqui é vida adulta. Eu vou ensinar a você como passar nessa prova com conteúdo, perfeito? Muita repetição, muita questão e principalmente 10 anos de experiência com essa e com outras bancas pra te direcionar. Ó, esse tópico, nós não vamos estudar isso não, vamos estudar essa outra coisa aqui. Confia, confia que dá certo. Jóia? Grande abraço, fica com Deus e te vejo aí na nossa aula de número 1. Tchau!